Neste vídeo nós vamos introduzir uma quantidade geométrica definida sobre a nossa superfície chamada tensor de Lima. No nosso caso, em que temos superfícies, esta quantidade vai ser uma medida da curvatura dessa superfície. Como nós vamos ver mais adiante, esse tensor pode ser generalizado para espaços de qualquer dimensão e inclusive para espaços-tempos que vão surgir na teoria da relatividade geral. O nosso ponto de partida neste momento é puramente algébrico, ou seja, nós vamos tomar um vetor, tomar a primeira derivada covariante dele, isso aqui agora vai ser um tensor e vou tomar mais uma derivada covariante, que também é um tensor. Por conveniência, nós vamos denotar este objeto de três índices desta maneira aqui. Eu simplesmente suprimo este ponto e vírgula aqui, certo? Então agora esta segunda derivada covariante do campo vetorial V tem esta forma. A nossa proposta aqui é deixar como um exercício o cálculo da parte antissimétrica desta segunda derivada. Eu vou multiplicar por dois, porque o que eu quero calcular na verdade é esta quantidade aqui. Bom, a minha proposta é que quem assiste este vídeo deveria ser capaz, caso tenha assistido e entendido os outros vídeos, esse estudante deve ser capaz de mostrar que, ao calcular esta expressão, o resultado obtido é o seguinte. Aqui os gamas são as conexões. Esta vírgula simples denota derivada parcial simples. Nesta expressão, nós temos aqui a parte antissimétrica da conexão, que para todos os nossos efeitos aqui, neste caso, nós vamos tomar como sendo zero, porque nós usualmente, no caso da descrição de geometria de superfícies, nós identificamos a conexão com os símbolos de Christophel. Na nossa abordagem simples, por enquanto, na qual estamos descrevendo a geometria de superfícies, esta suposição aqui é razoável. No formalismo usual da relatividade geral, a identificação das conexões com os símbolos de Christophel também é usual. Esta quantidade que aparece aqui à direita é denominada tensor de Riemann, que nós denotaremos pela letra R. Então nós temos aqui R, N, K, M, contraído com V, N. Então vamos escrever aqui a nossa definição do tensor de Riemann. Então eu gostaria que os estudantes realmente deduzissem esta fórmula por conta própria. De qualquer forma, no próximo vídeo eu farei uma dedução. Eu posso sugerir como ponto de partida o uso da fórmula da derivada covariante de um tensor misto de segunda ordem, que tem esta forma aqui. Como última observação, eu noto que esta definição do tensor de Riemann pode diferir de outras que aparecem em outros livros pela disposição ou pela ordem dos índices. Eu sugiro que vocês olhem nos seus livros de geometria diferencial ou relatividade geral e compare.